Por falar em privilégios e recursos, o Senado tenta votar esta semana se as medidas cautelares que foram aplicadas contra o senador Aécio Neves serão ou não mantidas. Os aliados do Aécio queriam uma votação secreta, né, Fábio? Curioso que o próprio Aécio Neves queria, lá no caso do senador Delcídio, que o voto fosse aberto, como foi? Pois é, Chico, sempre que há aí uma decisão importante no Senado em que existe polêmica envolvendo algum senador, o senador da vez, vem essa história aí se a votação vai ser secreta ou não. A verdade é que a movimentação nos bastidores é grande. O dia D para o senador Aécio Neves é amanhã. É quando seus pares vão decidir se Aécio permanecerá afastado do cargo com o passaporte retido e proibido de sair de casa à noite ou se poderá reassumir suas funções no Senado, livre das medidas cautelares. Pesa contra o Tucano Mineiro uma gravação em que, segundo a Procuradoria-Geral da República, ele pede propina ao dono da JIF, Joesley Batista, dois milhões de reais, reforçando um pedido que já tinha sido feito por sua irmã, Andréa Neves. O senador alega que seria para pagar um advogado. Joesley reclama que está com dificuldade para conseguir o dinheiro, mas diz que vai dar um jeito. Deixa eu falar dois assuntos aqui rapidinho. A pessoa que teve lá... Obrigado por ter recebido a aula. Então, ela me falou de fazer dois elementos. Só que na verdade é de bom lugar. Não dá para ser isso mais. Tem que ser. Tem que ser. Eu acho, pelo que está vendo, tudo para mim e para você, assim, a primeira coisa... Porque os dois que estão pensando em trabalhar para você. Eu sei, mas... A combinação sobre a entrega do dinheiro é logo adiante. O senador diz que mata quem delatar. Tem que ver. Você vai lá em casa, o... Fred. Se for o Fred, eu ponho o menino meu, Fred. Se for você, sou eu. Só pode ser desse jeito, não. Tem que ser entre dois. Não dá para ser... Tem que ser um que te mata ele antes de um delatar. Em outro ponto da mesma conversa, Joesley faz um pedido que, segundo a procuradoria, seria a contrapartida. A nomeação do novo presidente da Vale. A nome do Díbia, do Banco Brasil, da Petrobras, ele é do governo anterior, não sei o que. Ele veio lá e falou assim, né? A Vale, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, é o que? Ouvindo. Ficou ouvindo. Ah, isso aí, o que tem a Vale? Não, o Aécio foi indicado, o presidente da Vale. E daí? É... É... Eu sei que você conhece a Aécio, fala meu nome. Eu falei, tá, até aí, tudo bem. Aécio lamenta que seja tarde, pois já escolheu outro nome. Ele fala assim, o nosso jogo aqui é... 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 Para escapar das medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal, Aécio Neves precisará de 41 votos. Aliados e adversários do senador afastado se movimentam e fazem contas. E entre eles, há um consenso. Vai ser uma votação apertada. Uma corrente também surgiu entre aliados de Aécio com o argumento de que um parlamentar só poderia ser afastado pelo plenário do STF e não por uma turma, como foi o caso de Aécio. Por telefone, o vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima, que assim como Aécio Neves é do PSDB, disse que é defensor desse argumento. O Supremo não quis se pronunciar sobre o assunto, mas ministros comentaram nos bastidores que se essa estratégia progredir, na prática o Senado estará confrontando o STF, que na quarta-feira passada, em sessão que durou 13 horas, decidiu. O Supremo pode, sim, impor medidas cautelares, mas tem que submeter ao Parlamento aquelas que afetem direta ou indiretamente o exercício do mandato, como no caso de Aécio. É uma questão superada, dizem esses ministros. O contrário seria visto como um desrespeito ao Supremo. Outra polêmica é uma possível votação secreta que poderia favorecer Aécio Neves, já que nesse caso ninguém sabe como cada senador votou. A tese não encontra apoio nas lideranças de vários partidos, inclusive no PMDB, que reúne a maior bancada com 22 senadores. Além disso, um juiz federal de Brasília já deu uma liminar a pedido da União Nacional dos Juízes Federais, exigindo o voto aberto. A última vez que o Senado votou uma medida do Supremo contra um parlamentar foi no caso da prisão do ex-senador Delcídio do Amaral, então no PT, em novembro de 2015. O presidente do Senado na época, Renan Calheiros, argumentou que seguiria o regimento da Casa e estabeleceu que a votação seria secreta, mas submeteu a decisão ao plenário, que por 52 votos a 20, optou pelo voto aberto. Naquela altura, os senadores já sabiam que haviam pedido para que o Supremo se pronunciasse. No fim daquele mesmo dia, já com a decisão do Senado, o ministro Luiz Edson Fachin determinou que a votação fosse aberta. O Senado acabou mantendo a prisão de Delcídio, que só foi solto três meses depois, beneficiado pela delação premiada. Olha, o que não falta aqui em Brasília é expectativa para tudo quanto é lado, viu, Ana Chico? É, e de hoje para amanhã, nesse caso aí, muita articulação também, né, Fábio? Até já, viu? Demais.